A Temu chegou no Brasil, mas o que muda pra você, vendedor? Sim, esse é um vídeo para os vendedores. Vamos entender o que vai mudar, o que vai acontecer, o que você precisa prestar atenção? Primeiro de tudo, a Temu, o que ela é? É um marketplace que foca muito em preço. E é um marketplace bem novo, foi fundado em 2022 e vem crescendo bastante, chegou com tudo nos Estados Unidos, pegou uma fatia grande do mercado e está incomodando a Amazon. Ou seja, tem muito dinheiro, tem um aplicativo muito forte e usa a inteligência artificial para poder fazer reposições, sugestões e cuidar da operação como um todo. Os caras têm bala na agulha, muito dinheiro mesmo. Uma coisa interessante que eu mencionei sobre o aplicativo é o seguinte, o aplicativo da Temu foi o mais baixado em 2023, perdendo só para a rede social, tipo TikTok, Facebook, Instagram. Na sequência, vem a Temu. Os caras estão muito fortes e falando de Apple Store, acabou sendo o aplicativo mais baixado do ano passado. Muita gente falou, pô, está chegando, vai chegar e chegou. Mas qual que é o impacto nesse momento? Bom, você já entendeu que foi aí o aplicativo mais baixado na Apple, o quinto mais baixado no geral no ano passado, perdendo só para as redes sociais. Mas de fato, o que faz eles serem tão poderosos? Primeiro, a parte de preço, aonde eles pressionam bastante os lojistas e principalmente a cadeia de produção colocando preços surreais. Você vai comparar um preço de um produto para você importar e está mais barato comprar na Temu. E é insano isso. Só tem o lance do prazo de entrega. Por que do prazo de entrega? Por que você, como vendedor, ainda você não consegue anunciar os seus produtos aqui do Brasil? Ou seja, a Temu está no Brasil de maneira oficial vendendo produtos de fora através do remessa conforme. Ou seja, tem todo o lance de demora de entrega. Eu não acredito que isso venha a fazer um grande estrago quando a gente fala de Amazon e Mercado Livre aqui no Brasil, que entregam produtos no mesmo dia ou em poucos dias. Uma curiosidade, o Mercado Livre entrega mais de 50% das suas encomendas em 24 horas. É um número incrível. Tem o Flex também, que faz uma série de entregas muito rápida. E vai ter agora o Turbo Flex ou Flex Turbo. Não sei a ordem das palavras, que é uma entrega em 3 horas. Inclusive, mentorados do eCommerce Puro foram selecionados para fazer esse teste. O Mercado Livre já está testando. E a própria Shopee também está para lançar o serviço de entrega no mesmo dia. Isso mostra que o público brasileiro, ele quer muito a urgência. Ele quer o produto rápido. A Temu, desse jeito, vai vingar aqui no Brasil? Sinceramente, na minha opinião, eu acho que não. Uma outra coisa também. A Temu, hoje, ela atua como 3P. O que é um P e o que é 3P? Um P é o Marketplace que vai lá e ele compra o produto. Ele armazena e ele envia. A Amazon faz isso, o Mercado Livre faz isso. E o 3P é o Marketplace. O 3P é quando você, empreendedor, pega seus produtos e vende através do Marketplace. Ou você pega seus produtos e você manda para os CDs do Full aí do Mercado Livre ou Amazon. Ou qualquer outro grande Marketplace do Brasil. A Temu, ela é focada em 3P. E ela força bastante. É guerra de preço, assim, num nível extremo. Outra coisa também que a Temu investe bastante e funciona é o lance de gamificação. Um pouco parecido com as moedinhas da Shopee, que é aquele lance de você conseguir objetivos e ganhar recompensas. Gamificação sempre funciona para qualquer um dos cenários. E acho bem interessante isso. Isso é um ponto positivo. Mas, do que gamificação, eles investem também em logística própria. A parte do serviço envolvido. Eles estão fazendo um trabalho forte globalmente, mas aqui no Brasil ainda não. Mas, de fato, o que vai mudar agora para você, vendedor? Na minha opinião, não muda nada. Nada. Absolutamente nada. É só fogo de palha por enquanto. Não estou falando que eles vão chegar aqui com tudo. O grande ponto é, eles vão pagar o preço para estar aqui e começar para valer? Vou te dar um exemplo de quem pagou o preço e chegou e é um grande player hoje em dia. Na Shopee. A Shopee chegou, ela investiu no Brasil. O que ela fez? Ela tirou o comissionamento, ela deu o frete grátis, ela torrou dinheiro, ela teve um monte de problema de logística. E hoje, na Shopee, está funcionando muito bem. Tem uma galera que já tem a Shopee como o top 1 de vendas na operação. Vende muito, demais. E a Shopee já está em market share, no terceiro lugar, perdendo para o Mercado Livre e para a Amazon. Eles estão muito, muito bem. Eles pagaram o preço. Sabe quem não pagou o preço? A AliExpress. Ah, vai chegar no Brasil e tal. Cara, a AliExpress, ela está do mesmo jeito de sempre e ela não se encaixa ainda, vamos dizer assim, nos top 5 marketplaces do Brasil. E pode ser uma estratégia deles. Está tudo bem quanto a isso. O lance é, a Temu, ela vai pagar o preço? Se ela for pagar o preço, ela vai ter que investir muito no vendedor, captação de base. E como isso? Tirando o comissionamento, frete grátis, um monte de incentivo, exposição, marketing. A Shopee toda hora tem propaganda na TV. Está aparecendo ali direto, em horário nobre. E outra coisa, o Spike Day já faz parte da rotina de muitos brasileiros e vendedores também, não só os consumidores. O que é o Spike Day? É o 3 do 3, 4 do 4. São os dias que a Shopee investe muito tráfego, movimento e também bônus e descontos para que você, vendedor, venda cada vez mais. Eles pagaram o preço. Está uma galera falando da Temu e vai mudar. Qual que é o impacto disso? Na minha opinião, não muda absolutamente nada. Se eles não pagarem o preço, segue o jogo, continua aí focando o Mercado Livre, Amazon, Shopee, Magalu, Americanas. Esses caras ainda performam muito bem. E tem os outros que correm por fora, que também conseguem vender relativamente muito bem. Shen na parte de moda, mas ainda vende. E alguns outros aí um pouco mais nichados. O ponto é, não muda nada. Foi muito burburinho para pouca ação. Eu até esperava, pô, os caras vão chegar com tudo. E eu espero que eles cheguem e realmente mandem ver. Eu acho que a competitividade vai ser bom, vai ser saudável para todo mundo. E deixo claro que eu não estou desdenhando da Temu, não é isso. Eu acho só que tem que, como eu mencionei antes, chegar a pagar o preço. Porque os sellers brasileiros têm muito a crescer, o e-commerce tem muito a crescer e eles precisam de incentivo. Por isso, fique com o teu radar ligado. E quando eles começarem para valer, aceitando os lojistas e dando uma série de benefícios, pode ser que seja o início de uma parceria muito boa. Assim como foi com a Shopee e ainda não está sendo com o AliExpress. Beleza? E aí, o que você achou? Comenta aqui no vídeo, deixa o seu like. Quero saber o seu feedback. O que você espera desse monstro chinês que chegou aqui no Brasil ainda timidamente, até que decepcionou algumas pessoas. Porém, nos Estados Unidos e no México, os caras chegaram muito fortes. Quando que eles vão, de fato, pagar o preço pelo Brasil? Vamos aguardar, vamos acompanhar, monitorar. É isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo do e-commerce puro. Me segue no Instagram, arroba Gabriel Boli, que eu tamo junto e até o próximo vídeo.